Pode filmar aí, pode filmar. A vontade, meu irmão. Aqui é 15 reais. Obrigado, hein. Aqui, ó. Tá aí, aqui, 12 reais aqui, ó. Já garanti, já vou levar pra casa. Esse aqui é qual mesmo? Cação de Viola. Tá quanto? É, galera. Muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rio das Ostras. Eu me chamo Márcio. Hoje são 4 de fevereiro de 2024, domingão. São exatamente 11h20 da manhã, tá? Gostaria de agradecer ao nosso bom Deus que tá me dando saúde pra gravar mais um vídeo aqui pra vocês. Ó, tô aqui na orla da Praia do Centro, bem em frente aqui, ó. Cânia da Praia. Vamos dar uma caminhada aqui pra gente sentir o clima aqui. Ó, temperatura, galera, ó. Solzão. Tá com poucas nuvens aqui, mas tá muito calor. 31 graus tá marcando. Com a sensação térmica de 37 graus, tá? Sensação térmica de 37 graus. Hoje eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. Vou mostrar a feira de Tamojo, né? Tamojo é distrito de Cabo Frio. Mais cedo eu estive lá filmando a feira de Tamojo. Pedido daqui da Jane Oliveira e também do Ev Melo. O Ev Melo pediu locais pra comprar peixe aqui, tá? E na minha opinião, a feira de Tamojo, lá em distrito, né? De Cabo Frio. Aqui é o melhor local pra você comprar peixe aqui, próxima à Rede das Dois, tá bom? Daqui a pouco eu vou, rodo o vídeo e no final a gente bota o pezão lá na areia. Aqui, ó. Praia do Centro já ali, ó. No final a gente bota o pezão ali na areia. Pra ver Tábua das Marés, Temperatura da Água e ler os comentários da galera também. Aqui, ó. Vou dar uma palhinha aqui pra vocês. São 11h20, como eu falei agora. Daqui a pouco deve encher mais a praia aqui do Centro, tá? Vamos continuar a nossa caminhada aqui, ó. Ó, o Valdeci Correia, ele colocou um comentário aí. Foi ontem, se eu não me engano. Ele colocou assim, minha mãe é só fã. Estamos aqui em Rio das Ostras e ela queria te conhecer pessoalmente. Ó, Valdeci, é só a gente combinar aí, ó. Combina um dia aí, a gente tá caminhando direto aqui pelas praias do Centro, Bosque, Tartaruga. E a gente combina. Baixa aquele papo bacana aí, você conhece aí, tá bom? Vamos continuando aqui, já chegando aqui na Praça José Pereira Câmara. Vamos seguindo pela orla hoje, tá? Aqui tá tendo a venda aqui de livros, livros usados, livros novos, ó. Vamos continuando aqui. Caminhando aqui pela Praça José Pereira Câmara, aqui na orla da Praia do Centro. Solzão continua, persiste, não teve chuva. O Adriano Barbudo também colocou um comentário, ele pediu pra filmar o bairro Ceado das Gaivotas. A gente vai filmar, eu só peço, gente, um pouquinho de paciência, porque eu tô atendendo ainda a pedido de dezembro. Eu acho que até de novembro eu tô atendendo, tá? Então, aos pouquinhos a gente vai cumprindo aí os pedidos e aos pouquinhos a gente vai filmando, tá? Gostaria de indicar uma loja especializada em moda play suz, moda plus size masculina, a RJS Simon. Essa loja fica lá em Mesquita, entrega pra todo o Brasil. Vou colocar o zap deles aí. Aqui é o 21-969-47-2136. No zap tem um catálogo, você faz o pedido. Lá no catálogo eles entregam pra todo o Brasil, inclusive aqui pra Rio das Ostras, ó. Caminhando aqui pela orla do Praia do Centro. E eu gostaria também de pedir o pessoal pra se inscrever no canal Cozinha da Tia Neném, canal de receitas. Aqui da cidade, né? O canal da minha esposa, toda sexta-feira tem receita nova. Eu tinha ontem e teve lá a receita da panqueca, hein? Imperdível, hein? Vale a pena conferir. Não é isso? Continuando nossa caminhada aqui, ó. Aqui na frente você tem a pousada da praia, bem aqui à direita, ó. Essa faixa vermelha ali. Se você quer ficar sabendo de tudo o que acontece aqui em Rio das Ostras, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Quer que filme alguma coisa? Coloca aí nos comentários. Ou peça através do Instagram. Vou colocar nosso Instagram na tela aí. Pode usar o nosso direct. Aproveita pra seguir a gente lá no Instagram. Bora lá pro vídeo lá da... Feira do Peixe lá de Tamojo. Daqui a pouco a gente volta, ó. Um pezão ali na areia. Tá bom? É, galera. Seguindo o nosso vídeo aqui, ó. Eu tô bem aqui, né? No distrito de Tamojo, bem aqui na foz do Rio São João. Esse aqui é o Rio São João, né? Vou mostrar pra vocês a feira ali, ó. Feira de Tamojo. Tá acontecendo hoje. Ou ocorre todo dia, praticamente, né? Pra você chegar aqui, você sai lá de Rei das Ostras, né? Passa por Barra de São João, né? E depois que você atravessa aquela pontezinha ali, ó. Você entra na segunda entrada à esquerda, tá? Tem que ficar esperto, porque é logo depois da ponte, você já vira logo na segunda à esquerda. A primeira é contra a mão. Você vira na segunda, tá? Aqui, gente, você encontra um peixinho fresquinho. Ó, acabou de chegar agora ali do barco. O barco acabou de encostar aqui. Então, você encontra o peixinho da melhor qualidade, fresquinho, aqui em Tamojo. A feira do peixe aqui de Tamojo. Tamojo, que é distrito, né? De Cabo Frio. É o segundo distrito de Cabo Frio. Possui 125 mil habitantes, né? E 83% dos royalties de petróleo que Cabo Frio recebe é oriundo aqui da plataforma marítima de Tamojo, tá? Só um pequeno detalhe aí. Aqui, ó. O pessoal tem essas bancas aqui, ó. E o pessoal cobra para limpar na hora o peixe. É R$3,00 por quilo, tá? R$3,00 por quilo. Vamos dar uma passeada aqui para ver o que tem de bom aqui. Peixe aqui na feira, hoje. Domingão, de A4 de fevereiro. Aqui, ó. Peixe para filé. Aí, um pouco de R$10,00. E onde a função é? Xerilete R$10,00. Xerilete R$10,00. Também R$10,00. Pescada R$13,00. Pescada R$13,00. Pescada R$13,00, né? R$13,00, né? R$13,00. Aí, ó. Maria Luísa R$4,00 por quilo por R$20,00. As informações aqui dos preços aqui. Aqui, você tem a Thainha R$15,00, né? R$15,00, né? R$15,00, né? R$15,00. E esse aqui é qual mesmo? R$13,00. R$13,00. R$13,00, ó. Barra, tá? Tem a Piraúna, eu gosto da carne dela. Ó, Piraúna aqui, ó. R$15,00 o quilo, ó. R$15,00 branquinha aí. É. E esse aqui? Está muito mole esse aqui. Esse aqui é qual mesmo? Isso é xerilete. Xerilete está quanto? Está R$15,00. R$15,00 também, né? R$15,00. Aqui, ó. R$15,00. Obrigado, hein? Chegou, tá bom? Vamos seguindo aqui. Vamos embora agora. O cara já chegou já. O que é que ele chega de novo? Pode filmar aí? Pode filmar. A vontade, meu irmão. Aqui, a Thainha está quanto? Está solta. R$15,00. R$14,00, né? A Thainha está 14,00. R$15,00. R$15,00, né? R$15,00, né? Isso aqui é? Enchouva. Enchouva. Enchouva, tá quanto? R$20,00. R$20,00, né? Tá jóia, valeu, cara. Valeu, cara. Taro. Taro, Guilherme. Bom dia, bom dia. Tá quanto aqui? R$18,00, R$18,00. É, curvina, R$18,00, R$18,00. R$18,00 o quilo. R$18,00 o quilo. A espada aqui. A espada tá quanto? R$9,00. R$9.00 o quilo da espada aqui. Tá bonita assim, né? É. Vamos seguindo aqui. Tem Siria aqui, ó, o bagre aqui. A mais seria aqui. Vamos mostrando aqui o que tem de variedade aqui com vocês. Está começando, são 8h20 da manhã. Bom dia. Está quanto aí mesmo que você formou? Jarel, 13 reais. Qual o nome? Jarel. Jarel, olha isso aqui, né? Isso. E temos o Pitangola também. Pitangola, né? Quanto? O mesmo preço, 13 reais. 13 reais também. Valeu, cara. Obrigado. Aqui, ó. Está aí, aqui, 12 reais aqui, ó. Já garanti, já vou levar para casa. Tá? Vamos passeando por aqui, ó. Não tem ninguém para a gente perguntar que você já leva a verdura para casa ali também. Aqui está o caranguejo aqui, ó. Está quanto aqui amarrado? Esse aqui está 15, esse aqui está 20. 15, 20 e 25, tá? Amarrado aqui do caranguejo. O caranguejo é 30 e 60, né? O caranguejo é 30, né? O caranguejo é 25. 25. Aquele ali é 30, né? 25. 25 também. E aquele lá? 60. 60, né? O preço do camarão aqui, ó. Olha isso aqui. Esse aqui é o caranguejo. Esse aqui é qual, velho? Cação Viola. Está quanto? Quanto é o Cação Viola, gente? 12. 12 reais o quilo, Cação Viola, está vendo? Aqui você tem um lanche, se você quiser fazer um lanche, é isso aí, galera. Filmando um pouquinho aqui da feira de Tamoios, pediu da Jânia Oliveira e do Ev Melo, né? O Melo pediu para filmar locais para comprar peixe. Passeando aqui com a feira aqui de Tamoios, distrito aqui de Cabo Frio. Aqui, ó. Essas bancas aqui, você paga 3 reais o quilo para poder limpar o peixe. Essas aqui ficam atrás das bancas de peixe. Certo, gente? Vamos voltar para o vídeo, ó. Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, ó. Nossa caminhada, já estamos aqui, ó, na areia aqui da Praia do Centro, né? Em relação a Tabas das Marés, Tabas das Marés é o seguinte, ó. São 11h33 agora. A maré, ela está baixando desde 9h30 da manhã. Vai baixar até as 6h da tarde. 6h da tarde volta a subir, tá? Vou dar um pausa aqui para a gente ver o vídeo que eu fiz da dupla cena de Páscoa. Daqui a pouco a gente volta. Estamos nos aproximando de um dos sorteios mais importantes do ano. A dupla cena de Páscoa. E o canal Rio das Ostras gostaria de convidar você para participar do nosso bolão. Entre em contato com o número que aparece na tela para maiores informações. Os bolões serão feitos aqui, ó, nessa loteria. Loteria show de bola. Estou aqui na Avenida Guanabara, no bairro Nova Aliança. Não fique fora dessa. Acredite na sorte. Ela pode estar ao seu lado. Continuando aqui, galera, ó. Começar a ler os comentários aqui da galera. O André Serafim colocou assim, Obrigado pelos vídeos. Pretendemos nos mudar para a Rio das Ostras, como é um mercado de trabalho para a área de saúde. Ó, André, realmente, eu sinceramente, eu não sei, né? Se alguém souber aí, colocar nos comentários, puder colocar nos comentários, a gente agradece bastante, tá? Mercado de trabalho para a área de saúde, tá? Tá bom, gente? Quem souber de alguma informação aí, a gente agradece bastante. Se puder colocar nos comentários, tá? A Sandra Lúcia. Boa tarde, casal. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. Obrigado por participar. Né? Com os comentários aqui. Ajuda bastante aqui o crescimento do canal. Ciro Barros, olá, olá, amigo Márcio. Volto a te dar parabéns. Sobre o comentário daquele infeliz, sobre o seu vídeo, quero te lembrar que a luz ofusca a escuridão. Você é luz, por isso incomodou. O seu trabalho fica mais forte e firme. Obrigado aí, o Ciro Barros, participando também aqui nos comentários do canal, tá? Vamos continuando aqui. Deixa eu virar aqui. Daqui a pouco a gente vai botar o pezão ali na água. A Iracema Magalhães colocou assim, ó. Boa tarde, Márcio. Mais um vídeo muito bom. Vi você mostrando o bairro de cidade praiana. A gente chamou a atenção porque aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, minhas ruas têm o mesmo nome dessas ruas aí. Nome de Estado Brasileiro. Eu moro na rua Santa Catarina. É isso aí, ó. Eu sei que lá no Jardim Marilé, os nomes das ruas lá foram colocados nomes de cidades daqui do estado do Rio de Janeiro. Tem Rua Macaé, Rua Nova Friburgo, Rua Petrópolis. Para homenagear, o objetivo foi homenagear os futuros visitantes e os futuros moradores ali do bairro Jardim Marilé e daqui da Rio de Janeiro, tá bom? Esse foi o objetivo do Jardim Marilé. Agora, cidade praiana, eu realmente não sei te informar. E o Pérola de Sofia Já colocou assim, Boa noite, Márcio. Vera, parabéns por mais um excelente, mais um vídeo excelente. Aí o Pérola de Sofia Já que tem o canal, né? Vamos se inscrever lá no canal Pérola de Sofia Já, canal da pequena Sofia. E se inscrever também no canal da vovó dela, a dona Cláudia. O nome do canal, eu vou botar aí na tela. É o Rotina com Claudinha, tá? E também no vovô dela tem canal agora também, hein? O seu Paulo, ele criou um canal, o nome do canal é Paulo Silva do Forte. Vou botar na tela também aí. Se o pessoal puder dar uma força, se inscrever lá, é de graça, tá? Não paga nada. Vou botar meu chinelo agora aqui, ó. Pra ver como é que tá essa água aqui. Na Praia do Santo Passo chegando ali, ó. Ali já é a Praia do Bosque, tá? Vamos ver como é que tá. Ontem tava morninha, hein? Ontem tava morninha. Vou botar o pé aqui. E tá morninha ainda, hein? Tá muito boa, tá do jeito que a galera gosta. É isso aí, galera. Gostaria de agradecer a todos que estiveram no Rio até o momento. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Um excelente domingo a todos. Canal Rio das Ostras, ele vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Valeu. E até o próximo vídeo, gente. E até o próximo vídeo. E aí 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 O que é isso?